E aí Loucos por Carros, beleza com vocês? Estamos aqui num vídeozinho diferente Bom galera, lhes apresento aí Meu novo carrito BMW 540i Esse aqui é ano 96 Ela Tá aí, toda lindona Tá bem conservado na verdade Bem conservado Tá perfeita, cara, perfeita Tá com retrovisor pintado em preto, tá bem bonita E, bom Está aqui a nova barca, né galera Por fora não tem muito o que mostrar Mas tô muito animado aí O carro tá muito legal Nossa, cara, foi muito de última hora E sim, eu Realmente vendi o Azira Ah Gustavo, mas você sempre jurou Amores ao Azira Cara, foi oportunidade, Azira eu posso comprar vários Azira é um carro mais comum Essa 540i aqui, galera Tipo oportunidade, sabe? Bater olho o olho Eu adorei Ela tem o teto solar também, mas É aquele teto solar de lata, na verdade, né? E, aqui é o interior Da criança, né? Deixa eu só pegar pra vocês Uma lanterna Ela não é em madeira Ela não é em madeira Vocês verem que é Que é um material Escovado, né? É um tipo um aço escovado Ela possui um câmbio ZF De 5 marchas Se eu não me engano é o ZF Obviamente, né? Não quero falar besteira Ela possui aqui, né? A cortina traseira Igual a Azira Então Nesse botãozinho aqui Você aperta a cortina traseira Aqui É o ASC Você desliga o controle de estabilidade e tração Ar-condicionado Vamos ligar aqui pra vocês Ar-condicionado Dual Zone Ar-condicionado Dual Zone Então Vamos ligar ele aqui Ar-condicionado Dual Zone Sonzão Alpine Show de bola Tem toca-fita É mole, né? Tem toca-fita Show E é isso aí O carro é lindão, cara Ele tá com a luz de airbag E a ABS acesa Porque o sensorzinho tá zoado Então eu preciso trocar A única coisa aí que eu vou precisar trocar Quilometragem 196 mil quilômetros Acreditem E você vê como é que tá o estado íntegro Do carro, né, Gustavo? Entrego não, né? Então O que ele possui aqui? É Memória com três Banco elétrico Memória de três Pessoas, né? Aqui você vê que Tem tudo forramento Em Veludo Cara Sensacional a BMW Sensacional Só senti falta aí do acendedor automático Do farol Que o Azira já vem, né? Vem volante elétrico Do Goazira É Os comandos no volante É Bom O carro é Galera, não tem muito o que falar, né? Uma BMW top, cara Muito legal Nossa Sensacional esse carro É E agora vamos pra parte mais interessante, né? Que é do Motor, né? Galera aí que É fã de Fã de motores Aí, ó A criança tá com o farolzinho queimado também Vou trocar Ai Ai, Gustavo Tem que abrir Capô Show Aqui assim Aqui Dá um ligue Dá um ligue Top, né? V8 4.4 V8 Tem 286 HP E 45 kg De torque Mais exatamente 44 Para 1.9, né? Lindona aí a máquina Sensacional Tá impecável Todo forro aqui também Tudo original O carro tá todo originalzinho Legal E é isso aí, pessoal Eu vou mostrar mais vídeos pra vocês Da BM com o tempo Eu peguei hoje ela Desculpa não avisar nada Foi meio de última hora mesmo Mas Tá aqui A criancinha nova Com o tempo eu vou fazer mais Vídeos aí Mais Mais considerações Durante o dia, tá? Então é só pra avisar vocês da novidade E vocês não ficarem perdidos aí Quando eu começar a fazer vídeo do nada Da BM, beleza? Então Bom, pessoal Valeu Tamo junto Até a próxima Fui